Sejam bem-vindos a nossa quarta aula, sexta-feira, ok, queridos? E hoje nós vamos falar sobre ampliação e redução de figuras. Querido Romano, pegue todo o seu material para que hoje nós possamos juntos estudarmos e aprendermos com essa aula. Vocês vão precisar de um compasso, vão precisar de um transferidor, vão precisar de régua para que vocês possam estar fazendo aí as suas atividades solicitadas, que é a ampliação e redução de figuras. Ok, gente? Vamos lá para a nossa aula? A gente, dando seguimento à nossa aula de hoje, dando seguimento ao nosso livro didático, nós vamos falar sobre ampliação e redução de figuras. Ok? Nossa aula hoje você vai precisar de alguns materiais, será necessário, para a gente construir alguns desenhos, certo? Você vai precisar de um transferidor, de compasso, vão precisar de régua, ok? E prestem bem atenção, porque essa aula de hoje vocês vão aprender a ampliar desenhos, figuras, ok? Então vamos lá. A ampliação e redução de figuras. Ao ampliarmos ou reduzirmos uma figura, podemos obter figuras semelhantes. No entanto, precisamos tomar alguns cuidados para que as figuras se mantenham semelhantes, ou seja, apresente os ângulos correspondentes, congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Ok? Então quando eu tiver uma figura ou um desenho, eu tenho que ter esse cuidado. Quando eu quiser ampliar ou quando eu quiser reduzir, eu tenho que ter cuidado com a medida dos ângulos, eles têm que ser congruentes e a medida dos lados também tem que ser o quê? Proporcionais, como nós aprendemos na aula passada. Ok? Existem algumas formas de obtermos essas figuras. Por exemplo, o uso de malha quadriculada e da transformação geométrica conhecida como homotétia. A seguir, vamos discutir um pouco sobre esses dois processos para a construção de figuras semelhantes. Ok? Então, desculpa, para eu precisar, para eu construir uma figura, eu preciso de trabalhar com a malha quadriculada e, né, para eu ampliar ou reduzir essa figura, ou então eu preciso de uma transformação geométrica chamada, eu conhecida como homotétia. Ok? Olha só, figura semelhante e malha quadriculada. Para ampliar figuras que estão em uma malha quadriculada, basta aumentar o tamanho dos quadradinhos da malha e, para reduzir a figura, basta diminuí-los. Não é isso? Assim, podemos reproduzir o que está em cada quadradinho na malha, obtendo-se uma figura semelhante à figura inicial. Por exemplo, vamos reduzir pela metade a razão de um meio e, assim, a imagem do monumento, os candagos da fotografia ao lado. Então, vamos diminuir essa fotografia. Diminuiu aqui. Ok? Ó, inicialmente dividimos o comprimento, né, o comprimento e a largura do quadrilátero, que contém a imagem em quadrados iguais, largura e o comprimento, traçando segmentos paralelos aos lados desse quadrilátero, como mostra a figura maior, essa figura. Nesse caso, obtivemos um quadrilátero 6 por 11. Se vocês observarem, eu tenho aqui 6, ó, conta cada quadradinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de comprimento e de altura, tenho 11. Depois, construímos outro quadriculado como comprimento e largura equivalentes à metade das dimensões do anterior. Quer dizer, ele só diminuiu as dimensões, né, com a mesma quantidade de quadradinhos. Foi a mesma quantidade, só diminuiu as dimensões, que é o comprimento e a altura. Veja a reprodução da imagem do monumento desse novo quadriculado para obter a redução da figura semelhante à da imagem da razão, que foi um meio, né, reduzir aqui, como vocês puderam ver. Então, vamos lá. Com base nessas informações e sabendo que o monumento, os candagos, mede 8 metros de altura, responde as questões. Aí, vamos lá. A letra A, em um desenho desse monumento, em que um centímetro corresponde a um metro no real, quantos centímetros tem a altura da figura? Bom, ela tem o quê? Ela tem 8 centímetros, não é isso? Aí, a letra B, qual a altura de uma maquete desse monumento, usando a razão de semelhança de um quinto? Aí, eu faço só multiplicar aqui, ó. Um vezes oito, vai dar oito e vai dividir por cinco. Oito dividido por cinco dá 1,6. Portanto, o monumento terá o quê? 1,6 metros de altura. Isso ele está dando aqui as possibilidades, como ele poderia aumentar essa figura, ok? Em 1957, esse monumento teve que passar por uma aprovação. Para isso, Bruno Giorgi construiu uma maquete de 1,5 metros de altura. Qual foi a razão de semelhança entre as duas alturas da maquete e do monumento real utilizada por ele? Então, vamos ver. Ele pegou aqui 1,5 de altura dividido para 8. Isso que era a altura anterior. Igual 1,5 é 3 sobre 2, forma de fração, dividido para 8. Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Tem 1 aqui embaixo, ó. Fica 1 sobre 8. 3 vezes 1 é 3, 2 vezes 8 é 16. A razão de semelhança foi igual a 3 sobre 16. Olha só, gente, para eu ampliar as figuras, eu uso aqui a homotétia, figuras semelhantes e homotétia. Vamos aqui aprender a ampliar as figuras de uma outra forma. De duas formas nós podemos. Nós aprendemos usando a malha quadriculada e a geometria, que é a homotétia, ok? Então, vamos lá. Outra forma de obter uma ampliação ou redução de figura é por meio de uma transformação geométrica chamada homotétia. A transformação por homotétia mantém um ponto fixo, ó. Está aqui o ponto fixo, ó. Chamado de centro de homotétia, o centro. E multiplica a medida de qualquer segmento de reta que passe por esse ponto por um fator constante K. Ok? Chamado de razão de homotétia. Então, aqui é o meu ponto fixo, ok? Esse segmento de OB e de OB'', esses segmentos aqui, ó, eles têm as mesmas medidas. Vamos ver aqui. Olha só, agora vamos ampliar uma figura usando a homotétia. Siga os passos indicados para construir dois triângulos homotéticos. Primeiro passo. Vamos lá, nós vamos construir agora, ok? Construa um triângulo ABC. Qualquer. Aqui, ó, ABC. O segundo passo. Marque um ponto, o ponto fixo. Não foi isso que nós aprendemos? O Ozinho. Está bem aqui o ponto fixo, ó. Qualquer centro da homotétia. Está aqui o ponto fixo. E trace OA, está aqui OA, OB e OC. Ok? Eu fiz aqui, ó, os segmentos OA, OB e OC. Com a régua, tá bom? Vocês vão fazer isso. Aí, o terceiro passo. Para marcar o ponto A linha, para acrescentar para cá, olha que a gente vai já ver na outra, no outro slide. O ponto A linha sobre OA utiliza a razão K igual a 3. Por exemplo, se OA é igual a 2 centímetros, como K é igual a 3, temos que OA é igual a K vezes OA. Ok? 2 vezes 3 não vai dar 6, não é isso? OA é igual a 3 vezes OA. Ok? OA é 3 vezes OA. OA é igual a 3 vezes 2 centímetros, que vai dar o quê? OA é igual a 6 centímetros. Ok? OA que eu fizer aqui, ele vai valer 6, porque o valor do meu K vale 3. E OA vale 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Terceiro passo, agora vamos lá para cá. Para determinar o ponto A linha, que é esse aqui que eu falei para vocês, ó. OA, OA linha lá, ó. Sobre a reta OA, use o compasso marcando 3 vezes a distância do centro de homotete até o vértice A. Então, olha só, ele marcou 3 pontos daqui, ó, do início, né, isso de OA, ele pegou a ponta seca aqui, colocou aqui, traçou 1, 2, 3, sendo que todos têm a mesma medida. 2, 2 e 2, né, isso até chegar no A linha. Se você somar esse lado com esse, vai dar 4 e aqui vai dar 6. Tudo tem a medida certinha para você fazer na régua, tá bom? Essa medida que você fizer aqui, ó, de 2 centímetros, você vai traçar essa linha, essa e essa, com o compasso. Ok? Muito bem, vamos lá. Coloque a ponta seca no ponto O, bem aqui, como eu falei. E abra o compasso até o ponto A, até aqui. Com essa abertura, posicione a ponta seca em A, traçando um arco cortando OA em um ponto. Posicione a ponta seca nesse ponto e com a mesma abertura, trace o outro arco sobre o A, determinando a linha. Ok? Então, você traçou aqui, traçou esse ponto até aqui. Chegou aqui, põe a ponta seca aqui no A, aí vem com o lápis aqui, a ponta do lápis e traça aqui. Põe a ponta seca aqui e traça até chegar no A linha. Ok? Em seguida, basta seguir o mesmo procedimento para determinar os pontos B' sobre a reta OB, C' sobre a reta OC. Mesma coisa, você vai botar a ponta seca, aí aqui, né? Vai fazendo aqui, ó, na ponta do B, OB. Aí daqui você pega a ponta seca, põe o lápis aqui e daqui traça outro para traçar o B linha. Aí o C, você põe a ponta seca aqui e a ponta do lápis aqui. Aí daqui você traça esse ponto, depois o outro até chegar no C linha. É isso? Vamos lá para o próximo. O quarto passo, traça os segmentos A, A linha, B linha, o segmento B linha e o C linha e o C linha e o A linha para obter o triângulo A linha, o triângulo A linha, B linha e C linha como ampliação do triângulo ABC na razão 3. Então, vamos lá, olha só. Ele construiu já aqui o triângulo, né? Primeiro ele fez o triângulo ABC para depois fazer o triângulo A linha, B linha e o C linha, ok? Com ampliação usando aí o compasso, como eu falei. Com relação aos triângulos homotéticos que você construiu, determine o que se pede. Já está aqui construído, ó. Todo passo nós demos aqui, ó, ok? Daqui, ó, como você já gerou os pontos aqui, você só faz traçar com a régua aqui, ó. Puxa aqui e já constrói o outro triângulo, que é esse aqui, ó. Ok? É esse aqui. Bom, utilize uma régua para medir os lados dos dois triângulos. Em seguida, calcule as razões a seguir. Você vai calcular com a régua os lados dos triângulos, né? E vai calcular quanto é que vai dar aí, ó. O A linha e B linha dividido por AB deu o que? Tem que dar 3, porque você vai pegar, você não vai dividir, né? 3 por 2, que vai dar o que? 3, 6 por 2, que vai dar 3. Todos, você vai dividir, ó. Ok? Todos os lados aqui que você achou, ok? A, o A linha, esse lado aqui. A linha e B linha dividido por AB, esse lado. Depois, você vai pegar o B linha, o B linha e o BC dividido por BC, esse lado. Depois, em seguida, vai ser o A linha e o C linha, esse lado, dividido por AC, ok? Agora, calcule as seguintes razões. Você vai calcular as razões de OA linha, OA linha, dividido por OA, ok? Primeiro, vai ser os lados dos triângulos, depois vai ser dos segmentos, que você vai fazer para você achar a razão. Depois, vai ser o OB linha, dividido por OB, e OC linha, dividido por OC, ok? Bom, aqui vai ser com vocês, ok? Vocês vão analisar todas as medidas que vocês fizeram, ó. Utilize um transferidor para medir os ângulos dos dois triângulos. Aí, vocês vão analisar e vão responder aqui as perguntas, ok? Vamos agora para as nossas atividades. Primeiro, observe os pares de figuras desenhadas na malha quadriculada. indique se são semelhantes ou não, justifique sua resposta. Vamos ver aqui, ó, ok? Essa primeira aqui, a letra A, vamos analisar. Eu vou ver aqui os quadradinhos desse triângulo, né? Aqui eu tenho três, aqui eu tenho três e um pouquinho meio. Então, não é aqui, não é semelhante. Tinha que ter mais três para cá, não é isso? Para eu ampliar essa figura aqui. Então, não está completo. Ó, se eu tenho três aqui, para eu ampliar, eu tinha que ter mais três para cá. Então, mais três quadradinhos para cá, contando com isso, mais dois aqui. Então, não, essa figura não é semelhante. Ó, não são semelhantes, os lados correspondentes não são proporcionais. E os ângulos correspondentes não são congruentes, não são iguais, ok? Vamos lá para a letra B. Eu tenho aqui, olha, vamos analisar. Vamos ver se eles são semelhantes. Eu tenho três quadradinhos, eu tenho mais três aqui, ó. Só que essa figura aqui, eu tenho um trapézio maior e um menor, certo? Eu vou agora reduzir ela, porque ela está maior, eu vou diminuir. Está aqui, ó. Se eu vou diminuir, e aqui no meu comprimento eu tenho seis quadradinhos, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando eu diminuir, eu vou diminuir para três, ó. Um, dois, três. Então, eu tenho que elas são semelhantes. Aqui na parte de cima, ó, lá, ó, tenho dois quadradinhos. Aqui eu só tenho um. Eu reduzi. Ok? São semelhantes os ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. A letra C você vai exercitar, é com você, tá bom? Bom, agora sim, vocês vão, é... Para essa questão, deixa eu tirar meu rosto aqui, ó, vamos lá, para cá. Hum. Para essa questão, vocês vão precisar do material de apoio, ok? Que está... Mais para lá um pouquinho das atividades, você vai procurar no seu livro didático. Está na página sete, ok? E aí, no material de apoio, a malha quadriculada. Você vai precisar para construir esse barquinho aqui, ok? Você vai ampliar ele. Na malha quadriculada do material de apoio, desenhe este barco duplicando todos os segmentos. O que é duplicando, né? Você vai dobrar os segmentos. Aí, a figura que você construiu é semelhante à figura original, justifica a sua resposta. Depois que você construir, você vai justificar a sua resposta, ok? Você vai precisar desse material lá no final da malha quadriculada. Aí, você vai observar o seguinte. Se você vai duplicar os segmentos, então, vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui, ó, esses pontos aqui, o ponto A, B e C, certo? Aí, o que você vai pegar? Você vai pegar os pontos aqui, ó. Vamos ver aqui esse ponto aqui, ó. Na horizontal de A até aqui, ó. Tem três quadradinhos. Você vai ampliar mais três, seis. Para cá, para esse lado, né? Na vertical tem três. Você vai ampliar mais seis. Aí, desse lado aqui, essa distância aqui, ó, de B até C, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você vai duplicar. Vai ficar o quê? Doze para cima, né? Doze quadradinhos. Aí, você vai ampliando a sua figura. Aí, desse lado aqui, ó, na parte de baixo, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, vai ficar o quê? Vinte e quatro quadradinhos aqui embaixo. Aí, você vai ampliar a sua figura, tá bom? Vocês façam e mandem para o meu número, para eu dar uma olhada se realmente vocês acertaram todas essas medidas, tá bom? Aqui vai ser com vocês, tá bom? Quais dos retângulos representados na malha quadriculada são semelhantes entre si? E justifique sua resposta. Bom, gente, aqui, olha só, você vai, tá na cara aqui, quem é que é semelhante, né? Você vai comparar aqui, ó, se aqui eu tenho três, aí você vai ver quem mais que tem três aí, o, 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 é o dobro dele. Vai dar seis, aí você vai ver onde é que tá, né? Vocês vão procurar quem são semelhantes, ok? Bom, observe as duas imagens da letra A na malha quadriculada. Olha só, observe as duas imagens da letra A na malha quadriculada. Tenho aqui a letra A, que é a figura 1, e a letra A, que é a figura 2. As figuras 1 e 2 são semelhantes? Justifique sua resposta. Vamos ver aqui, ó, aqui eu tenho um, dois quadradinhos. Aqui, ó, não dá pra, não tenho dois quadradinhos. Reduzindo ela, não tem. Tinha que ter um só, né, se eu reduzisse. Mas tem mais de uma, ó. Então, não é semelhante. Não é mesmo. Um, dois, três, quatro. Até aqui, aqui dois, tem mais um negócio que foi aqui, ó. Que elas não são semelhantes, esse lado aqui. Ok? Aqui eu tenho dois quadradinhos, aqui eu já, já não tenho, ó. Tinha que ter um, já nem tem essa medida aqui. Então, eles não são semelhantes. Ó, as figuras 1 e 2 são semelhantes? Justifique sua resposta. Não, pois as medidas dos segmentos que formam a figura 2 não são todas proporcionais às medidas dos segmentos da figura 1, como você viu, né? Então, não são. A letra B vai ser com você, ó. Na folha de papel quadriculado do material de apoio, desenhe figuras semelhantes à figura 1 para cada uma das razões de homotétia. Dois, um sobre dois, um vírgula cinco e um. Depois, colhe-as em seu caderno. Aqui é com você, você vai fazer. Tá bom? Essa também você vai fazer. Com o uso de compasso e régua, reproduz as figuras homotéticas de acordo com os centros de homotétia. O ponto fixo, ó. E as razões dadas. Aí, ele deu aqui as razões. A letra A. K é igual a dois e B é igual a zero vírgula cinco. Vocês vão construir aqui, ó. Ele deu aqui o ponto fixo, né? Isso, ó. Aí, daqui, você vai fazer aqui, ó. Os segmentos. Esse daqui, o bem do centro e o outro para você poder ampliar essa figura. Aí, aqui, ó. Ele te deu também aqui a origem, né? Ele te deu o ponto fixo. Aí, você vai construir aqui, ó. Os segmentos, ok? Aqui, ó. Do ponto E, do ponto D. Você vai fazer a outra figura. Você vai ampliar. Tá bom? Você vai treinar agora para saber se você realmente aprendeu essa ampliação de uma figura através da homotétia. Ok? Vamos lá. Próximo. Olha só. Os dois triângulos da ilustração são homotéticos. Calcule a medida do lado A linha e C linha, sabendo que a razão de semelhança entre eles é três sobre dois. E que o perímetro do triângulo ABC é igual a vinte e quatro centímetros. Então, ele quer saber aqui, ó. A linha e C linha. Ele quer saber essa medida. Não é isso? E ele disse que a razão de semelhança entre eles é de três sobre dois. E o perímetro do triângulo ABC é vinte e quatro centímetros. Então, dentro dessas informações, vamos lá. A razão entre os perímetros dos triângulos ABC e A linha, B linha e C linha é três sobre dois. Não é isso? Que ele deu a razão entre os perímetros. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai dividir o perímetro do AB linha, B linha e C linha dividido pelo perímetro do ABC, que é três sobre dois. Ok? Aí, ele deu... Aqui, ó. Vamos fazer a razão, ok? O perímetro do AB linha, B linha e C linha dividido pelo perímetro de ABC, que ele deu que vale vinte e quatro. Eu vou substituir lá embaixo, ó. Igual a três sobre dois. Aí, eu vou aplicar aqui a proporção. Eu vou multiplicar o meio pelos extremos. Vou multiplicar duas vezes o perímetro do A linha, B linha e C linha. E três vezes vinte e quatro. É isso? Eu vou multiplicar aqui, ó. Vinte e quatro vezes três. Vinte e quatro vezes três. Vai dar setenta e dois. Aí, nós vamos dividir por dois, que vai dar trinta e seis. Ok? Deu aqui o quê? O perímetro do A linha, B linha e C linha. Deu trinta e seis. Aí, depois, o que que ele fez? Ele vai fazer a soma aqui, ó. Né? O perímetro do A linha, B linha e C linha é igual a esse lado aqui. A linha e C linha mais esse quinze mais doze. Porque ele quer saber. Porque ele não quer saber o perímetro. Não é isso? Então, vamos lá. O perímetro de A, B linha, B linha e C linha é trinta e seis. Nós acabamos de achar. Igual A linha e C linha mais... Aqui vai dar vinte e sete. Quando eu somar, né? Isso. Esse A linha e C linha eu jogo pro outro lado. Aí, fica vinte e sete. Olha, esse trinta e seis eu vou jogar pra lá. Vai ficar trinta e seis menos vinte e sete. E vai dar nove. Então, a medida de A linha e C linha vale nove. Ok? Então, vamos lá. A nossa atividade adaptada. Nossos alunos de educação inclusiva. Pegue o seu material. E vamos pra nossas atividades. Bom, vocês vão aprender também, meus queridos, a ampliar, né? Esse barco aí. Você vai lá no seu livro de atividade. No material de apoio. Na página sete. Você vai pegar essa malha aqui quadriculada. E você vai aprender a ampliar essa figura. Ok? Na malha quadriculada do material de apoio. Desenhe este barco duplicando os seus segmentos. Você vai duplicar. Por exemplo. Você vai pegar aqui, ó. As linhas horizontais. Vertical, aliás. Vertical e as horizontais. Certo? Aqui, ó. Você vai medir essa linha aqui. Tem três. Você vai duplicar. Vai fazer seis. Aí, esse lado aqui tem três. Na horizontal. Você vai fazer seis. Já desse lado aqui, ó. Na vertical. Eu tenho o quê? Eu tenho seis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, você vai duplicar. Vai ficar doze. E assim por diante. Você vai duplicando os lados. Aí, ó. Aqui tem doze. Você vai multiplicar. Vai ficar vinte e quatro. E aí, você vai fazendo. Aqui embaixo tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Vai ficar doze lá. Você vai ampliar. Então, você vai fazer o seu barquinho na malha quadriculada. Ok? Vamos lá para a próxima. Na próxima, você vai aqui analisar se as figuras são o quê semelhantes. Observe os pares de figuras desenhadas na malha quadriculada. e indique se são semelhantes ou não. Justifique sua resposta. Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, vamos analisar esse trapézio aqui, ó. Vamos olhar os quadradinhos. Se eles são semelhantes ou não. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis aqui. Eu quero reduzir. Então, três. Então, eles são semelhantes? Sim, eles são semelhantes. É isso? São semelhantes. Os ângulos correspondentes são congruentes. E os lados correspondentes são proporcionais. Agora, aqui você vai ver se são semelhantes. Ó. Começa com um e aqui já veio para dois. Você vai ver se é. Aí você vai justificar a sua resposta. Ok? Então, gente. A nossa aula de hoje foi muito produtiva, né? Nós aprendemos aí a fazer, ampliar esses desenhos, ampliar e reduzir através da malha quadriculada e também da homotética, né? Isso usando o nosso transferidor. E depois você vai usar o compasso também para medir lá a medida dos triângulos. E você vai exercitar agora. Ok? Agora é com você. Até logo. Fique com Deus.